Gente, eu sou indo embora. Fala, Dudu. Sim, gente, olha o meu que tá todo molhado. Tá, gostou? Você gostou? Aham. E da próxima vez, gente, eu acho que eu vou ter que levar minha bolha de braça, porque o homem quase se afogou ali. Ela se afogou. Pois é, mas ela é um pouco foda, mas o bicho é lá, o garoto, tem muito garraço, viu, gente? Uma delícia, né, Juju? Juju, Dudu! Ah, Juju, Dudu, Juju! Gente, tá virmeado. Fazer um bonete aí pra tampar o rosto, pra não queimar tanto e não ficar ruim. Ai, tá ardendo. Ó, beijo, tô indo embora, não vou te ficar muito, por causa que eu tenho visita. Agora vou chegar lá em casa, só aquela carninha, hum, que eu vim comer com minhas visitas. E, se Deus quiser, quem sabe, domingo ou sábio, o pano vem aqui. Sim, mas eu quero levar a minha bolha, caso que eu quero ir um pouquinho pro fundo, né, gente? Ai, minha mão tá toda amigasadinha. Pilotada.